Você se ama? Seja sincero, você se ama? Então, da mesma forma que você se ama, você deve amar o próximo. Por que você se ama e deseja mal para o outro? Ou, você se ama e você é indiferente com o outro? Ah, ele que se vire. Não é a gente que está acostumado a falar isso? Até na vida da igreja, a gente fala assim, né? Se eu estudar aquele irmão, ele que se vire. Não é verdade? Isso não é amar o próximo como a si mesmo, né? Está certo que nós temos amor vertical para com Deus. Que isso se chama urdidura, né? Na tecelagem de tecidos, é o vertical. Aqui é linhas verticais, né? Isso significa a nossa relação vertical com Deus. Precisamos amar a Deus. Mas, um tecido, um pano, não é feito só de urdidura. O tecido é feito também por tramas. Tramas é horizontal. Então, quando você tem urdidura e tramas, assim você vai ter um tecido. Amém? Assim você vai ter a edificação da igreja. Portanto, irmãos, é extremamente importante nós sabermos usar o trama. Costurar a trama, que é amar os nossos próximos, nossos irmãos, tá? Sérgio Samaritano. Esse Samaritano quer dizer que ele é natural de Samaria. E Samaria sempre foi desprezado pelos judeus. Eles chamam de que Samaria é um povo misturado. É um povo misto, né? Lá, antigamente, no tempo dos reis de Israel, Assírios foi lá, derrotou o reino do norte de Israel e levou cativo muita gente e espalhou lá na região de Babilônia. E trouxe de lá, né, muita gente pra morar no lugar deles em Samaria. Então, geração vai, geração vai, e por isso é um povo misturado. Não é puro sangue. Não é puro sangue. E por não ser puro sangue, os israelitas puros desprezam os samaritanos, né, da Samaria. Então, aqui, mas o Senhor fez questão de mostrar o samaritano aqui. Amém? Isso mostra pra nós que é qualquer um de nós. Esse samaritano pode ser qualquer um de nós. Porque na vida da igreja, né, nós temos que ter essa característica de ajudar os outros. Tem certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Esse compadeceu-se dele é o mesmo que o Senhor se compadeceu da multidão. Então, olhava pra multidão, elas estavam aflitas e exaustas. Não é? Então, o Senhor teve compaixão. Quer dizer, aquele sentimento entranhável, né, o esplânquion. Esse sentimento é eterno, de eterno misericórdia. Então, o Senhor moveu-se por ele. O samaritano que se moveu por esse sentimento. Precisamos ter o mesmo sentimento. Passou-lhe perto e compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. E aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria. E tratou-lhe. Irmãos, essa hospedaria. Amém! Respondeste corretamente. A igreja. Ou melhor, a vida da igreja. Os nossos comportores dinâmicos, né, na rua, contatam pessoas. Posso orar pra você. E quando eles abrem a boca pra orar, as pessoas geralmente se emocionam. Derramam lágrimas, muito sentido. Então, às vezes tem problemas. Às vezes, muitas vezes tem problemas. Aí o comportor pergunta, você quer ser cuidado? Ela diz imediatamente, sim, eu quero ser cuidado. Aí o comportor manda para o central de acolhimento. Para a rede de cuidado. Amém! Eles estão mandando para a hospedaria. Então, nós que estamos aqui da hospedaria. Nós temos que estar preparados para receber essas pessoas. que vêm muito machucados. Ah, não é? Não é? Senhor Jesus, levou-o para uma hospedaria e tratou-o dele. A vida da igreja também cura. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, é importante ter essa rede de cuidados. Amém? Oh, Senhor Jesus, somos cuidadas pessoas. No dia seguinte, No dia seguinte, tirou dois denários Hospedeiro, pode ser você, pode ser você, pode ser eu, pode ser ela, pode ser ele. A todos nós, Deus deu, o Senhor deu, dois denários. Quer dizer, nós temos capacidade e responsabilidade de cuidar das pessoas. Se não, por que o Senhor nos daria dois denários? Para a gente comprar balas e doces? Não, é para cuidar dos outros. Esses dois denários, são os dons que o Senhor nos der. São os talentos que o Senhor nos distribuiu. Amém? Para cuidar dos outros. Então, aqui, E esse samaritano, Tipifica nosso Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus aqui. Então, ele distribuiu esses dois denários, Para o hospedeiro. Você é hospedeiro? Ela não é hospedeiro? Você está cuidando de alguém? Então, o Senhor te deu dois denários. Você é cuidar dele. E ainda mais, Ele disse, Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, Eu te indenizarei quando voltar. Ela não é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu os dois denários para cada um de nós. E Ele, hoje é Espírito. Ele, como se fosse, Ele está ausente de nós. E partiu. Agora, chegou a nossa vez. Chegou a vez da igreja. Assumiu o papel que o Senhor vinha fazendo. Assumiu o papel do samaritano. De cuidar das pessoas. Senhor Jesus. E o Senhor disse para os pedeiros. Se você, alguma coisa, gastarizar mais, Eu te indenizarei quando voltar. Esse voltar, É a segunda vinda de Cristo. É ou não é? Quando o Senhor voltar, O Senhor vai nos recompensar. Aí vamos herdar o reino de Deus. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assalteadores? O Senhor fez a pergunta para o intérprete da lei. Aí Ele respondeu-lhe, o intérprete da lei. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, Vai e procede tu, de igual modo. Está me ouvindo vocês? Você é o tu, tá bom? O Senhor fala para você, Vai e procede tu, de igual modo. Amém? Cuidar das pessoas. A vida da igreja é cuidar das pessoas. Precisamos ter, como o irmão Pedro disse, Saber como nos relacionar. E como cuidar uns dos outros. Se nós viemos muito cheio de arestas, Cheio de ódio, rancor, Dissensão, discórdia, Como é que nós vamos nos edificar uns com os outros? Mas graças ao Senhor, Que a vida da igreja nós temos palavra profética. Amém? Vocês confessam ou não? Vocês reconhecem ou não? Que a palavra profética amansa nosso coração? Amém? Amém? Realmente deixa a gente mais tranquilos, né? E faz a gente negar a vida da alma. Faz a gente negar a nós mesmos. Graças ao Senhor pela palavra profética. Graças ao Senhor. Amém. 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 Amém.